Coração para, horizonte escurece e nada fica no lugar A mentira cala, o cimento endurece Porque tudo é questão de tempo e quando eu fui ver Gastou, gastou o verniz do nosso amor Gastou, gastou o verniz do nosso amor Gastou, gastou o verniz do nosso amor Gastou, gastou Ai 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 A lágrima cai, o fruto apodrece O remédio esconde a dor, certeza vai, o ciúme aparece Tudo é questão de tempo, quando fui ver já passou Gastou, gastou o verniz do nosso amor Gastou, gastou o verniz do nosso amor Gastou, gastou o verniz do nosso amor Gastou, gastou O atleta cai, a pele murcha, a dor se cala, a ferida fecha A missa acaba, a ciência erra, o cristão peca O artista vai, o ponteiro corre, a saudade morre, ninguém mais socorre A dor acaba, a água congela, tudo é questão de tempo, quando fui ver já passou Gastou, gastou o verniz do nosso amor Gastou, gastou o verniz do nosso amor Gastou, gastou o verniz do nosso amor Gastou, gastou Gastou, 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 gast Ai, 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 ai Ai, 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 ai